Eu quero que eu peça essa de contas. Não, essa daí é engraçada, conta um pouco. Propaganda partidária em rádio e televisão acabou no dia 1º de julho de 2016. Tá vendo? No guia de regra, ficou a propaganda impressa nos carros. E aqui muita gente fez propaganda eleitoral de ver se propaganda partidária. Certeza, eu aposto em qualquer um. Por quê? Olha, na propaganda partidária, nos 100% da imagem da propaganda, 80% é da sigla. E 20% é da legenda, do número. Só que as pessoas aqui e em todo o Brasil, não impede nessa situação. O cara bota lá. 55, aí você tem que botar um off muito bom pra saber que é PSD. E 55 é enorme. Pega 80% da propaganda e o PSD pega 25%. Essa parte é propaganda eleitoral, porque você está fazendo propaganda direta da legenda partidária. Propaganda direta da majoritária. Não era propaganda partidária. Isso aí era propaganda eleitoral. Passando por esse período, a gente entra na propaganda intrapartidária do doutor Wilson. Quer pegar o que é que fala? Quer falar? Vamos lá. Propaganda intrapartidária. O que é que se faz na propaganda intrapartidária? O que é propaganda intrapartidária? Existe isso? Olha, tem pessoas que dizem assim, não existe esse tipo de propaganda. Eu dei uma aula, uma aula de período, uns três meses atrás, um dos estudantes. Dizem assim, então, eu quero perguntar um negócio. Propaganda intrapartidária. É isso. Eu sabia que tinha propaganda eleitoral, é propaganda intrapartidária. É intrapartidária. Propaganda intrapartidária é uma propaganda que se faz em um local onde vai ter a convenção partidária. No período anterior, 15 dias. Bora lá. A propaganda do partido aqui, qual partidinho, né? PRP. PRP. A propaganda do PRP, a convenção do PRP, vai ser no dia 20 de julho. A partir do dia 5 agora que passou, o PRP está autorizado a fazer a propaganda intrapartidária. Aqui, num local que vai haver a convenção partidária. Num raio de no máximo de 300 metros. Podem colocar lá faixas, cartazes, número dos convencionais, chamando os convencionais para participarem da convenção partidária. Isso aí tem que ter notariedade. Notariedade. Essa definição de coisa. As pessoas têm que saber que existe isso aí. Então, 15 dias antes, dentro é possível fazer tudo. Aí se vê, o que é possível fazer na propaganda intrapartidária? Dentro, tudo, fora, nada. Ela é intrapartidária. Então, pia de regra, fora não pode se fazer nada. E dentro pode se fazer tudo. Dizem que o candidato não está com a fotografia. Dentro da convenção, né? Dentro da convenção. Ele está, meu candidato é fulano de tal, meu candidato é fulano de tal, meu número é tal, 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 porque eles precisam ser eleitos em convenção. As pessoas dizem assim, ó, eu sou pré-candidato, isso nunca. Não pode ser. Sou pré-candidato. Tem como, juridicamente, eu tenho que aprovar como pré-candidato. Não, eu sou pré-candidato. Eu já dizia ao meu partido que eu sou pré-candidato. Não queria, meu amigo, não é pré-candidato. Você tem pretensão à pré-candidatura. Você tem pretensão a passar nas convenções partidárias do mundo. Está bem? Para ela homologar ou não, sua candidatura. Então, a suspensão como pré-candidato acontece no período de 15 dias anterior à convenção partidária. Aí existe a pré-candidatura. Hoje em dia, todo mundo tem a pretensão. É pretensão a pré-candidato. É o partido político. Entendeu? Só depois da convenção, você passa a ser candidato. E só depois do registro de candidatura, está liberado pela justiça eleitoral, caso seja definido a propaganda partidária que acontece. E aí pessoa vota, diz... E aí чего vai ser candidato.